Olá a todos, está a fazer um ano desde que a pandemia chegou a Portugal e todos nós tivemos as nossas atividades suspensas, adiadas ou transferidas para o mundo digital. Passamos um ano entre informação, excesso de informação, incerteza, desinformação e chegamos a este ponto, ainda sem a possibilidade de nos reencontrarmos presencialmente como bem gostaria. A boa notícia é que a pandemia não travou a realização do Congresso de Comunicação de Ciência de Saicom PT 2021, antes pelo contrário, incentivou. Este ano o Congresso foi criado de raiz para ser um evento online e vai ser dedicado ao tema, velhos desafios, novas ameaças, comunicar a incerteza e combater a desinformação. As candidaturas abrem hoje, dia 23 de Fevereiro e vão estar abertas durante exatamente dois meses. O Congresso realiza-se nos dias 23, 24 e 25 de Junho na plataforma Hopin. Vai ter oradores convidados, sessões de discussão, apresentações orais, um espaço especial de exposição onde podem fazer as apresentações dos vossos trabalhos e, claro, networking. Se não conhecem a plataforma, não se preocupem. Toda a informação sobre a plataforma e sobre as candidaturas vai estar disponível no nosso site, www.scicom.pt. Se tiverem qualquer dúvida, podem sempre enviar-nos um e-mail. Obrigada e até breve!